Bora fazer uma análise de dois pontos de Adair Helma no Santos de hoje. Primeiro que o ataque está inoperante, sem avanços. Do meio para frente, os jogadores não fazem gols. O jogador Mendonça, por exemplo, que não é mais divisado, tem metade dos gols marcados até então. Os volantes não saem de trás. O jogo contra o Atlético Mineiro, somente um gol foi lançado pelo Lucas Lima no início do primeiro tempo. Segundo, há um avanço na defesa. Bolas aéreas fica evidente aí que a zaga era deficiente nas marcações e que agora parou de tomar gol de bola aérea e não precisou utilizar tanto esforço assim de João Paulo. Uma dupla que se encontrou na zaga foi Messias e Bauman, que criam uma segurança eficaz para o time. Mas está imperceptível que não há equilíbrio entre o trabalho ofensivo e defensivo. Isso complica quando se pensa em usar o termo evolução do time como um todo. Então, vamos lá.